O jardim é... SAD. SAD. O jardim é beleza casa. SAD ucrashает дом. SAD ucrashает дом. A cozinha. Cухня. Cухня. A cozinha alimenta a família. Cухня cormit семью. Cухня cormit семью. A bicicleta. Velociped. A bicicleta facilita as viagens. Velociped ablegchait poeski. Velociped ablegchait poeski. O hospital. O hospital. Balinica. Balinica. O hospital trata os doentes. Balinica lecit balinых. Balinica lecit balinых. O café. Cofé. Cofé. O café desperta as pessoas. A biblioteca. 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 A biblioteca empresta os livros. Biblioteca adaljivait книги. Biblioteca adaljivait книги. O parque. 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 O parque acolhe as famílias. Parque принимait семьi. Parque принимait семьi. A rua. Uliça. Uliça. A rua anima a cidade. Uliça ожivляет город. Uliça ожivляет город. O mercado. Rynac. Rynac. O mercado vende os produtos. Rynac prodaiot produkte. Rynac prodaiot produkte. Rynac. A piscina. Basséin. Basséin. A piscina refresca as pessoas. Basséin освijait людей. Basséin освijait людей. Basséin. O tren. Poest. Poest. O tren transporta as pessoas. Poest перевozit людей. Poest перевozit людей. Poest перевozit людей. O correio. Poest. Poest. O correio envia as cartas. Poest отправляется почту. Poest отправляется почту. Poest. O escritório. Office. Office. O escritório organiza o trabalho. Office organizui traboto. Office organizui traboto. A farmácia. Three aman. Office. Office. A farmácia vende os medicamentos. Office. 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 O museu expõe a arte. A padaria. A padaria assa o pão. O telefone. O telefone liga para os amigos. O relógio. O relógio indica aora. O espelio. O espelio reflete a imagem. O chuveiro. O chuveiro limpa o corpo. O sofá. O sofá acolhe os convidados. O divan принимает гостей. O divan принимает гостей. A lâmpada. Lampa. Lampa. A lâmpada ilumina o quarto. Lampa освещает комнату. Lampa освещает комнату. O despertador. O despertador. Budilnik. Budilnik. O despertador toca de manhã. Budilnik звонit utram. Budilnik звонit utram. Budilnik. 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 A varanda Balcon Balcon A varanda oferece a vista Balcon предлагает вид Balcon предлагает вид O rádio O rádio transmite as notícias A geladeira A geladeira conserva os alimentos A janela A janela ventila o quarto Okno provetrивает комнаtu A caneta A caneta escreve as palavras 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 A caneta escreve as palavras